Ontem eu falei aqui, porque quando eu tratei daquele assunto do menino que se cortou aí com o copo de vidro, e o porquê da ambulância do SAMU não ter socorrido, tal, 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 então a gente foi atrás de outras informações. O que é que eu tenho aqui? O SAMU está quebrado com o problema no compressor e no ar-condicionado. Não sou mecânico, eu estou repassando o que eu recebi. Está quebrado. Por conta disso o prédio está fechado, que não adianta estar aberto sem tempo do SAMU, que o senhor corrija, eu não vou sair correndo para fazer a corrença, então está fechado. Já faz 15 dias. Aí, o que é que eu quero comentar? O carro do SAMU pode se quebrar? Pode, é um carro. Como um ser humano pode errar. É normal. Mas ontem, eu não sei se ele está cumprindo o programa, para depois ele confirmar para mim aqui, mas ontem o pai de um ouvinte meu aqui, Natanael Mendonça, todo mundo conhece, todo mundo conhece o pai, quando ele trabalhava, não faz trabalho com o Nazaré, o pai de Natanael, seu Pedro, pedágua, como é conhecido. O pai de Natanael está doente, todo mundo sabe disso, já faz alguns dias que está doente. Ontem precisou ser socorrido. Mais uma vez. Liga para lá, liga para cá. Quem socorreu, segundo a informação, eu estou, se Natanael vai entrar, depois eles confirmam para mim, segundo informações, quem socorreu o pai dele, foi o SAMU de Buenos Aires. Normal também, é uma rede, né? Liga, quem tiver mais próximo, chega. Mas mais próximo do que Buenos Aires é o Nazaré. O que eu quero questionar aqui, eu não sei a quem é que eu faço esse questionamento, se é a Secretaria de Saúde, se é a Secretaria de Transporte, então eu vou fazer ao prefeito. Já tivemos esse problema na sua gestão, que o carro do SAMU não prestava, se quebrava muito, lá vai, e todo dia o povo reclamava. Tinha um acidente, vinha SAMU de Carpina, de Tracuinha, de Buenos Aires, não sei nem de Tracuinha, vinha de todo canto, e a gente passou muito tempo falando nisso, não criticando, mas questionando, porque é uma verba federal que vem, e que estava vindo, como vem, está vindo até agora. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, vai deixar passar quanto tempo para consertar? Se até o problema aí já foi identificado. Ah, vai, daqui para amanhã, sim, mas desse daqui para amanhã a gente já vai consertar? Já se passaram 15 dias. E no mínimo, no mínimo, já tivemos dois casos que o professor SAMU não estava rápido, o caso do menino e o caso do pai de Nathanael. Então o que é que eu peço aqui? O que é que eu quero questionar aqui? O que é que eu quero solicitar aqui? É que procurem resolver o mais rápido possível. Vou repetir o que eu digo. Tomara que o SAMU, o motor cole, ele ali parado, sem precisar socorrer ninguém, sem acidente, sem ninguém levar tiro, sem ninguém levar para casa, sem ninguém sofrer acidente de queda, nada. Eu quero que o carro cole ali. Mas, para o outro lado, eu quero que o carro esteja apto com gasolina, com motorista, funcionando direitinho, com equipamento, com materiais necessários, com socorrista, porque se precisar, se ele está pronto para servir. Porque ter um prédio, ter um carro que não vai funcionar, não serve para nada. Então, não é uma crítica, é um pedido que eu estou fazendo.